Graça e paz amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico, pra você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui na internet da vida compartilhando conhecimento, e se você não faz parte da família Point, não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui, ative o sininho da notificação pra você receber as novidades, e você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo, dê o like pra você não esquecer, isso ajuda a engajar o canal, comente, dê a sua opinião aí, com todo carinho e respeito, e se você deseja fazer parte também aí, do nosso grupo de apoiadores, nós temos aqui abaixo o link da descrição, o link do Apoia-se, onde você pode estar abençoando esse canal, com valores a partir de 5 reais, 5, 10, 15, aquilo que Deus colocar no seu coração, perfeito? Onde você poderá fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp, e quando nós alcançarmos a meta financeira que está lá dentro do Apoia-se, você vai entrar no link e vai ver o apoiamento, em breve nós estaremos sorteando um livro de teologia para os apoiadores mensalmente, olha que benção! E a dica de hoje, né, dessa série aí da Patrícia, da Editora Fonte Editorial, com a Livraria Família Cristã, este é o terceiro volume, Pais Apologistas, já temos vídeo aqui no canal do volume 1, 2, esse é o terceiro, falta mais um, ok? E você sabe que o propósito da Livraria Família Cristã com a fonte editorial é exatamente lançar 45 livros nesta coleção. está aí um projeto maravilhoso e um preço bem módico, né, um preço acessível aí para você estudante de teologia que se interessa por patrística, eu sou fã, eu penso que todo estudante de teologia deveria ter uma noção, ter um conhecimento, se interessar em ler a respeito aí dos primeiros pais aí, dos primeiros teólogos, né, apologetas, dos pais apostólicos, no caso aqui temos esse terceiro volume, vai abordar sobre os pais apologistas, né, com a tradução do Brian Kibuka, que foi, né, tive, assim, o prazer, né, a satisfação de ter aula com ele, foi meu professor no ano de 2008, no seminário aqui no Rio de Janeiro, na faculdade Fittenberg, que ele dava aula aqui, e foi realmente um período muito interessante, um período de evolução e progresso nos meus estudos teológicos, e ele, tradutor, que ele é professor de história, de teologia, grego, hebraico, então, ele assumiu esse projeto aí, uma tradução, ele está sendo responsável aí por traduzir estas obras, perfeito, esse terceiro volume, queridos, ele tem 341 páginas, perfeito, 341 páginas, vou mostrar pra vocês aqui o sumário, e, assim, e, olha, está bem feitinho, está se lembrando um pouco os livros da turma Zé Nelson, né, tem as páginas, ó, preto, ó, que bacana, olha só, sumário, depois vem aquelas páginas amareladas, mas não é aquela, são aquelas páginas amarelas que lembram, até papel jornal, que em alguns meses já está tudo manchado, não, essas páginas amarelas eu gosto, essas aqui são de melhor qualidade, não sei qual é o nome que se dá dessas páginas aqui, mas, enfim, o que importa, é o mais importante, sem dúvida, o conteúdo, mas é bom falar sobre esse material também. Eu marquei aqui, eu vou ler comigo até o final do vídeo, porque eu vou ler um trechinho aqui, então, o sumário vai constar dessas obras aqui, ó, a apresentação, parte 1, Tassiano, né, então, tem o discurso aí, o discurso aos gregos de Tassiano, é isso, Tassiano, é, isso, fragmentos, depois vem a parte 2, onde teremos a Tenágora de Atenas, falando sobre a ressurreição dos mortos, e apelo aos cristãos, eu vou ler um trecho dessa parte aqui, a ressurreição dos mortos, capítulo 3, Teófilo de Antioquia, Parautólico, capítulo 4, Epístola de Ogneto, e capítulo 5, Apologia de Aristides. Então, note que esses pais chamados pais apologistas, normalmente você ouve muito falar de quem? Daqueles pais mais famosos, Irineu, Tertuliano, Agostinho, Apolicarpo, certo? Aí temos agora esses pais aqui da igreja, que são menos conhecidos, menos famosos, digamos assim. Então é importante que nós venhamos também ter o conhecimento da vida e da obra, mais da obra, né, desses caras, né. Sobre a ressurreição dos mortos, olha só, vou ler aqui um trecho da sinopse, de Tassiano, ou melhor, Atenagoras de Atenas. Tassiano no capítulo 1, tomo o capítulo 2. Olha a sinopse. O tratado sobre a ressurreição se insere no contexto do debate sobre a visão de origens a respeito da ressurreição, o que impede uma datação precisa, mas pressupõe que o seu autor tinha oponentes pagãos, ou gnósticos. O tratado se volta aos negadores absolutos da ressurreição e aos que contestam a doutrina e visa defender a ressurreição contra os seus ensinos. Para isso, o autor apela para a lei, para o evangelho e para o apóstolo, e demonstra um aprimoramento de temas cristãos tradicionais ao enfatizar o julgamento como ambiente de defesa primária da ressurreição. Os argumentos são organizados no tratado de forma a combater ensinos originistas dos seguidores de Porfírios e os filósofos platônicos ou cristãos com influência platônica. Estou na sinopse, tá? São quantas páginas de sinopse? São duas, três, três, três páginas. Não, uma página só, perdão. Então, li aqui a sinopse sem uma página. Aí sim, na outra página vem a introdução, capítulo primeiro. Introdução, dois modos de argumentação. Bacana sobre a ressurreição dos mortos. Sempre que uma opinião e doutrina concordam com a verdade das coisas, surge alguma falsidade. Mas esse surgimento não é natural. Baseado em algum princípio fundamental, particularidade do assunto em questão, e sim porque é uma invenção proposital de homens desonestos, desonestos, por causa da tendência humana em corromper a verdade. Isso é evidente. Em primeiro lugar, os homens que investigam o passado discordam tanto dos antecessores quanto dos contemporâneos, e então, e não menos importante, as discussões e confusões que marcam o nosso tempo. Pois os homens não deixam nenhuma verdade livres de seus ataques, nem a natureza de Deus, o seu conhecimento e suas operações, nem os livros que reúnem esses elementos e nos delineiam doutrinas piedosas. Alguns, definitivamente, abandonam a verdade por causa do desespero, ao passo que outros adaptam e distorcem a verdade para adaptar-se ao que acreditam, e ainda alguns, propositalmente, duvidam das coisas evidentes. Aí ele vem aqui, capítulo 1, depois do capítulo 2, argumentos a favor da ressurreição. Se eu ver aqui muito aqui, também o vídeo fica muito longo. Olha lá, o poder de Deus, parte 3. Capítulo 4, resposta das objeções acerca da ressurreição. Capítulo 5, sobre a gestão e a nutrição. Capítulo 6, o que não serve é rejeitado. Capítulo 7, o corpo da ressurreição. Interessante, né? Então temos aí mais essa obra, 341 páginas. Uma obra interessante. Capítulo 3, Pais Apologistas. Ok? Então diz para mim nos comentários, se você está no seu radar, se você já adquiriu a sua obra, se você vai comprar a obra todinha ao longo dos meses, dos anos aí. São 45 volumes. Já foi declarado lá pelo dono da Livraria Família Cristão. Projeto maravilhoso. Que Deus nos dê graça para conseguirmos ter condições de adquirirmos essas obras todas. Deus abençoe e até a próxima.